Confira agora os destaques da semana do Comando Militar da Amazônia. A Operação Catrimani 2 de combate ao garimpo ilegal e ilícitos ambientais na terra indígena Yanomami completou seis meses de atuação com resultados expressivos. Foram apreendidos quase 100 toneladas de minerais entre ouro, cassiterita e mercúrio, 90 armamentos, 141 embarcações, 20 aeronaves, além de 20 dragas e 318 acampamentos inutilizados. O objetivo é preservar o meio ambiente e apoiar os 30 mil Yanomami que vivem na região. Buscando garantir a soberania nacional e a proteção do meio ambiente na terra indígena Vale do Javari, o Comando Militar da Amazônia, por meio da 16 Brigada de Infantaria de Selva, intensifica a proteção na região. Militares atuam em operações de combate a ilícitos transfronteiriços e ambientais, como o tráfico de drogas e a exploração ilegal de madeira. Além disso, realizam ações cívicossociais com atendimentos médicos e distribuição de kits de higiene, beneficiando comunidades indígenas e ribeirinhas. Em um gesto de firme compromisso com a democracia e a cidadania, as Forças Armadas apresentaram no 1º Batalhão de Infantaria de Selva em Manaus parte do efetivo militar que atuará no primeiro turno das eleições municipais. A operação de garantia da votação e apuração do Comando Conjunto Amazônia 2024 irá abranger mais de 650 locais de votação em toda a Amazônia Ocidental. O Comando Militar da Amazônia recebeu a visita da comitiva do Estado-Maior das Forças Armadas de Portugal. O general José Nunes da Fonseca, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas portuguesas, foi recepcionado pelo comandante militar da Amazônia, general Costa Neves, que apresentou a história e as operações do Exército Brasileiro na Amazônia. A visita reforça os laços de cooperação militar entre os dois países e demonstra a importância estratégica da Amazônia para o Brasil. Acompanhe o Comando Militar da Amazônia nos canais oficiais de comunicação. Exército presente, Amazônia protegida.